Deste modo, ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso e outras vezes Dizendo o mal e com misturas Vou escrevendo os meus versos sem querer Como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos Como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse Como dar-me o sol de fora Procuro dizer o que sinto Sem pensar em que o sinto Procuro encostar as palavras à ideia E não precisar de um corredor do pensamento para as palavras Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir O meu pensamento só muito devagar atravessa o rio anado Porque lhe pesa o fato que os homens o fizeram usar Procuro despir-me do que aprendi Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos Desencaixutar as minhas emoções verdadeiras Desembrulhar-me e ser eu Não Alberto Queiro Mas um animal humano Que a natureza produziu E assim escrevo Querendo sentir a natureza Nem sequer como um homem Mas como quem sente a natureza E mais nada E assim escrevo Ora bem, ora mal Ora acertando com o que quero dizer Ora errando Que indo aqui Levantando-me acolá Imagino sempre no meu caminho Como um cego teimoso Ainda assim sou alguém Sou o descobridor da natureza Sou o ergonauta das sensações verdadeiras Trago ao universo Um novo universo Porque trago ao universo Ele próprio Isto sinto E isto escrevo Perfeitamente sabedor E sem que não veja Que são cinco horas do amanhecer E que o sol Que ainda não mostrou a cabeça Por cima do muro do horizonte Ainda assim Já se lhe vêem as pontas dos dedos Agarrando o cimo do muro Do horizonte cheio De montes baixos Música 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 Legenda Adriana Zanotto